...tário. Aquele carro não quer saber das leis. Acelera, o Spider tá atrás da gente. Não sabia que rolava hache em Nova York. Acelera, o Spider tá atrás da gente. Não sei se eles encerrarem aqui. Acelera, o Spider tá atrás da gente. 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 Foi fácil demais, galera. Tenta embolar um plano na próxima. Acelera, o Spider tá atrás da gente. Os idiotas estão tentando invadir aquele prédio Você está arrasando na minha luta ou eu estou arrasando na sua? Estamos arrasando é um crime Não pesca Boa, eu tenho que vazar, mas valeu pela ajuda Beleza, mas a próxima pizzada é por minha conta Estão atacando aquele casal Eu tenho que correr Vai vir uma espada Por que vocês não usam essa força para ajudar os outros? Certeza que o pessoal do festa ia agradecer É sério? 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 Nunca! Nunca! uma negociação. Vamos lá. 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 Carro forte sendo roubado. Deve ser terça. E aí, quer um parceiro de dança? Opa, demorou. Opa, demorou. Opa, demorou. Opa, demorou. Valeu pela ajuda. Só tava tentando te acompanhar. Opa, demorou. Opa, demorou. Opa, demorou.